Gente, a Labotanique é aquela loja que te deixa muito à vontade, uma loja gostosa, onde você se sente em casa, literalmente. Olha, aqui você encontra tudo, desde imóveis até decoração. Agora, fique atento, porque olha só, vou chamar sua atenção para produto exclusivo. Olha só os ventiladores, essa linha que você está vendo que é realmente fantástica. Aliás, é um produto exclusivo que você só encontra aqui na Labotanique e o melhor, você pode personalizar. Escolhe o tamanho, a cor. Aliás, te dou a dica, a linha em fibra que compõe esse material é fantástico. Por quê? Porque é usado principalmente nas áreas externas e o pessoal do litoral gosta muito. Vem buscar por conta da resistência, está aí enfrentando a maresia e fica realmente impecável. Quer mais? Anota, porque aqui você encontra painéis em couro de altíssima qualidade e aí a sugestão vai em portas, você pode personalizar aí os seus móveis. Tem muito objetivo para isso, vem para cá que você vai ser bem orientado. Tem uma linha de dormitórios também que é completa, desde colchões, cama box, cabeceiras, como eu disse, tudo para a sua casa com aquela qualidade e com aquele bom gosto. A linha Zintora, fantástico, olha, tem peças incríveis, bases, mesas, aparadores. Vem namorar a loja que você vai gostar. Vou te dar uma dica, até o final de setembro, toda a loja com até 70% de desconto. Mas olha, é tudo que você encontrar na loja. Chegou, vai tropeçando nas peças, pode ter até 70% de desconto até o final de setembro. É lá, Botanique, é mais que um conceito, é uma inspiração.